Bom gente, eu acho que vocês viram no último vídeo que eu postei de comprinhas, esse esmalte de um real que estava na promoção. E hoje eu vou testar ele com vocês, já fica comigo nesse vídeo. Comecei aplicando minha base e também já apliquei uma primeira camada desse esmalte. Gente, se eu não estiver enganada, o nome dele é Dengosa, pois ele veio com os nomes meio apagados, mas eu consegui ver que é Dengosa. E eu comecei aplicando a primeira camada, mas eu não gravei para vocês, e agora eu estou aplicando a segunda camada. Então, acompanha aqui comigo a aplicação dessa segunda camada. E gente, para ser sincera com vocês, eu estou amando esse esmalte. Apesar que ele foi um real, mas eu pesquisei em alguns sites e eu vi que essa marca está por dois reais e alguns centavos. Então, eu acho que foi até uma boa, um real, né, na promoção. Mas, eu estou gostando dele, eu achei que ele seca super rápido. Para ser uma marca que eu acho que é um pouco mais barata, mas eu acho que ela é muito boa. Eu estou amando esse esmalte. Como vocês viram aí, né, que eu deixei o nome para vocês, ele é da Novo Beauty. E ele estava na promoção, eu comprei ele na farmácia. Se você ainda não viu o vídeo de comprinhas, onde eu mostro ele, e outras comprinhas de farmácias e supermercados, eu já vou deixar o link desse vídeo na descrição, tá bom? Quando você terminar esse vídeo, você vai lá dar uma olhadinha. Estou testando esse esmalte com vocês. E para não ficar apenas ele, eu vou fazer um marmorizado bem lindo. E agora, para iniciar o nosso marmorizado, eu peguei um pedacinho de plástico. Esse plástico de bolsa plástica mesmo, eu cortei uma bolsa plástica de mercado. E passo um pouco do esmalte que eu desejo utilizar. No meu caso, eu escolhi o esmalte branco. Esse aí, ele é o branco orquítea. E, gente, quando eu aplico assim, um pouco aleatório, não preenchendo a bolsa completa, deixando alguns espacinhos, aí eu venho e aplico na minha unha. Eu já tenho aplicado na outra unha do dedo anelar, porém, não estava gravando para vocês. Aí, agora, eu estou aplicando na unha do dedo médio. E eu acho que deu para vocês entenderem. Achei bem simples e fácil essa forma de fazer marmorizado. Gostei! E para finalizar essa esmaltação, eu vou aplicar a cobertura brilhante da Avon. Eu apliquei sem tirar os borrões, por conta que... Achei melhor, por conta que esse esmalte é um marmorizado, então, por uma parte, eu achei melhor. Mas, depois, eu apliquei nas outras unhas também, só que eu não gravei. E também já tinha tirado os borrões quando eu apliquei. Mas, vai da sua preferência, mas é melhor depois que tira os borrões, né? Mas, é assim mesmo, está tudo certo. Gente, olha esse resultado que lindo. Não sei se dá para vocês verem aí na câmera, mas aqui, pessoalmente, está muito fofinho. Era exatamente o marmorizado que eu queria. Aquele marmorizado apenas com branquinho, bem sutil, sabe? Não igual o que eu já fiz aqui no canal, que eu também vou deixar o link para vocês já assistirem. O outro marmorizado com esmalte azul ficou bem bacana também. Mas, esse aqui, gente, olha que perfeição. Lindo demais. Eu simplesmente amei esse esmalte, esse tom de lilás. Muito lindo. Espero que vocês também tenham gostado. Um beijo, fique com Deus e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!